Recado do telespectador DDD 3399111443 Olá Nico, tudo bem? Tudo jóia? Aí estão os meus filhos Alana e Bernard Condemudo, Bernard Bernard Tinha o Bernard que era o homem que fazia o saque, jornada nas estrelas na área da seleção O meu neto é Bernardo Esse é o Bernard Que participaram do desfile cívico aqui de Mantena Abraço meu amigo, sucesso Alana Marques Beijo nas crianças, seus filhos Olha que lindeza Olá Nico, tudo bem? Tudo jóia? Você fala muito bem Fala muito Bem Ou fala bem Será? Olá Nico, tudo bem? Você fala muito bem Você fala muito bem Seu programa é nota mil Sou do bairro Santa Rita em Valadares Lindinha Lindinha Oh Lindinha Obrigado pelo carinho aí Deferência ao nosso falar muito bem Isso é bom, isso é bom Obrigado viu Lindinha Boa tarde Nico Tirou foto na hora que eu tava mexendo Por isso que eu não gosto de mexer na hora de ler mensagem Gosto de ler mensagem assim ó Ó É porque a pessoa tira foto Tô mexendo lá ó Boa tarde Nico Aqui é a Vanessa do bairro Penha Foi Vanessa Estamos ligadinhas no BG Essa é minha filha Manda um beijo pra ela A Kemely Manda um beijo também pra minha mãe Vanilda E minha irmã Bruna Vanessa Um beijo pra você Um cheiro pra você Um beijo Pra Kemely Olha que mocinha linda Perto de quem? Quem está aqui? Lindão É eu mesmo E um beijo pra mamãe Vanilda Que deve ficar toda cheia lá né É A minha netinha do balanjeiral E a irmã Bruninha também Olhando lá ó Olha lá minha sobrinha Um beijo Vanessa Próxima Viva o bairro Penha Boa tarde Nico Como que esse moço se parece com o Rodney? Parece muito com o Rodney Ferreira lá Parece mesmo Boa tarde Nico Me chamo Ana Paula Hoje é aniversário do meu irmão Paulo Ricardo Ele mora em Cachoeira Escura Lá pertinho do Rodney Manda um abraço pra ele Esses são Diz ela Ele E suas filhas Yasmin E Maria Eduarda Ana Paula Tá aí a Yasmin Maria Eduarda E o Paulo Ricardo O aniversariante Tem nome de artista hein Paulo Ricardo Revolução por minuto E ele é o que Gabigol? Usa boneca Que nem o Rodney Mas parece muito com o Rodney mesmo Hã? Vocês tem mania de falar que a pessoa só usa A pessoa só usa boné porque Diz que não tem teto Não Eu uso boné Não tem nada a ver uma coisa com a outra Pra cima Tá te zoando aí Paulo Ricardo Ele sai daqui duas horas tá Desce pras duas Sem conta se ele for Boa tarde Nico Tudo bem? Sou a Luciana de Toflatone Manda um abraço pro meu esposo Geraldo Márcio Que está fazendo 50 anos hoje É Geraldo Um dia desse eu fiz 50 também Foi o ano passado Agora já era Agora já era Passou de meio século Já é idoso hein Olha lá Boa tarde meu amigo Nico Sou a Jaqueline de Engenheiro Caldas Saudade de mandar mensagem pra você meu amigo Oxi Por que você não manda então? Pode ter saudade mano Não pode deixar de mandar mensagem não Ainda mais um cenário top desse aí ó Abraço Espero você aqui em Engenheiro Caldas Jaqueline Em breve estarei em Engenheiro Caldas Não é rapaz Eu iria lá hoje à tarde Eu iria lá hoje à tarde A metade de tempinho chuvoso Deve ser que eu não vou mais Um beijo Jaqueline Obrigado pelo carinho Boa tarde Nico Tudo bem? Tudo jóia Sou a Lourdes de Toflatone E moro no bairro Castro Pires Nico Oi Só quero te dizer Que você é o melhor Ela quer dizer isso? Vamos ler de novo Que eu não entendi direito Nico Só quero te dizer Que você é o melhor E sem falar Que seu programa é nota É o nosso VG Sou muito sua fã Tenho muita vontade de conhecer você pessoalmente Oh meu Deus do céu Aqui meu diretor A vontade dela é me conhecer pessoalmente meu diretor Eu vou direto em Toflatone Direto eu tô lá Alô Vitor Cui Anota aí Vitor Cui Contato da Lourdes aí Quando eu for me leva lá no Castro Pires Oh Lourdes Será um prazer Nico Manda um abraço pra minha filha Andressa Ela mora em Betim Andressa aí Mora lá em Betim Região metropolitana de BH Nossa capital Vem comigo aqui